Não, agora não. Joia. Gente, boa noite. Muito obrigada às pessoas que estão aqui essa hora ainda. Primeiro eu queria falar um pouquinho o contexto em que nasce esse trabalho. Eu fiz um curso que é do Programa de Formação de Conselheiros Nacionais, que nasce de uma parceria entre a Secretaria da Presidência da República e a UFMG, e que tem uma monografia no final do curso de especialização, e o curso é sobre democracia participativa, república e movimentos sociais. E aí a minha monografia eu resolvi focar em democracia digital, por conta da minha atuação dentro do movimento software livre, do ativismo hacker. Então, uma das coisas que eu vou começar a falar é que existe uma dicotomização atualmente entre a democracia participativa e a democracia representativa e seus respectivos mecanismos como se uma necessariamente fosse excludente da outra. E eu queria esclarecer que essa palestra, que esse bate-papo, ele vai partir do pressuposto que não existe dicotomia, que existe complementaridade, e que mecanismos de participação e de representação, eles compõem conjuntamente o aspecto democrático. E, dentro desse contexto, as tecnologias de informação e comunicação, a internet nesse contexto das TICs, elas ajudam os mecanismos representativos e participativos num diálogo muito frutífero, intensificador da democracia. E aí uma das coisas que eu me perguntei para fazer esse trabalho, a pergunta que foi é o quanto as pessoas da sociedade civil conhecem e reconhecem os mecanismos de participação digital. E, além disso, como que é o impacto desses mecanismos digitais de participação no governo, nos governos que promovem essas iniciativas. E aí eu vou, aí estão listados, na realidade, vários mecanismos de participação social, que, inclusive, constavam da política nacional de participação social, e alguns já são bastante consolidados, como as audiências públicas, conferências, conselhos, orçamento participativo, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu fiz esse encontro, é o berço do OP. E também, na PNPS, constavam os mecanismos digitais de participação. Então, cada vez mais, a dimensão digital adquire reconhecimento institucional, social, governamental, como um mecanismo de participação relevante e real. E aí, dentro desses meios digitais, eu peguei dois casos de estudo, que são o gabinete digital, que é do âmbito, ele está no nível do Estado do Rio Grande do Sul, e o Participa BR no nível do governo federal. Dentro disso, tem três grandes pilares, que são a base dessa questão da democracia digital, ou seja, da dimensão digital da democracia, na realidade. A internet. Então, pensar que a internet, ela nasceu, não foi como um produto de mercado, ela nasceu como uma ideia, ela nasceu na academia, com a noção de que a inteligência está nas pontas, ela é distribuída. O Cardon, ele vem, recentemente, colocar a reflexão de que o processo comunicativo, quando você está na internet, você deixa de ser apenas receptor da informação, como você é quando você está vendo sua televisão. Então, você não decidiu nada sobre a pauta do Jornal Nacional, você está assistindo. Você não decidiu nada sobre como vai ser a novela das oito, e você está assistindo. Na internet, você é muito mais ativo no processo comunicativo. Então, você é tanto receptor, quanto emissor da informação. Cada pessoa, você consegue se interligar a outras pessoas, e dessa forma, você constitui a noção de rede e de nós. A internet, ela aproxima as semelhantes. Não necessariamente ela aproxima as diferenças, mas ela, muitas vezes, obriga a convivência das diferenças. Isso é uma coisa que também vem sendo estudada. E o ciberespaço, que a gente chama, que é esse espaço que não é material, mas é onde muita gente passa horas e convive, conversa e constrói ideias e tece relações, esse lugar que a gente chama de ciberespaço. É muito maluco, porque ele constrói essa noção de que eu estou me conversando com a minha amiga da Bahia, mas o fato de eu estar em São Paulo, eu estar no Rio Grande do Sul e ela estar na Bahia, passa a ser um fato muito menor. Não pelas características culturais do que um baiano, um gaúcho, um paulista, mas pelas características territoriais físicas, eles são cada vez menos relevantes. Então, existe o fenômeno da desterritorialização dentro de um ciberespaço. Então, os aspectos culturais, eles continuam bastante importantes, mas os aspectos físicos, territoriais, eles são menos importantes. E aí, a internet, quanto a um espaço legítimo de discussão, discussão política, um espaço legítimo público, ele tem alguns aspectos que precisam ser pensados, discutidos, e mesmo acordados tacitamente dentro da sociedade. Então, uma das coisas que é a prerrogativa da liberdade de expressão. Então, as pessoas, e aí, inclusive, acontece frequentemente, até onde vai a minha liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, e essa questão do onde é o limite da liberdade, onde é o limite do respeito, porque acaba ocorrendo a noção do alargamento, da noção do que é público e do que é o privado. Então, essa questão do espaço, da internet como um espaço público legítimo, para fazer um debate político, precisa entender que não dá mais para a gente pensar como se fosse um lugar físico, em que você vai para a assembleia, em que você vai para a casa, e assim sucessivamente. É uma outra construção política que precisa ser feita nesse espaço. E aí, a pergunta que se coloca muitas vezes é, esse espaço, por ser assim, ele tem potência para gerar maior participação? Tem gente que diz que sim, e tem gente que diz que não. Entre as pessoas que dizem que sim, ele coloca que ele proporciona convivência com a diversidade. Entre os que dizem que não, coloca que, apesar disso, você pode alimentar as simetrias. Então, ao mesmo tempo que eu posso promover a convivência com a diversidade, o fato, por exemplo, de ter quem não tem acesso à banda larga, e não tem acesso à própria internet, e as pessoas que não são, mesmo tendo acesso à internet, não são educadas para uma inclusão digital, é mais uma camada de desigualdade que você pode inserir. Então, as pessoas que advogam porque a internet não tem tanta potência transformadora, pontuam coisas assim, e que precisam ser pensadas. Se a gente quer que a internet seja, de fato, um espaço de transformação em potencial. Aí, no caso específico, já vou entrar na... sair um pouco do etéreo, entrar um pouco no estudo de casa, só para explicar um pouco o que eu fiz, do ponto de vista metodológico. Analisei os arquivos, então, entrei na página, olhei o que tem, então, olhei os arquivos específicos de cada um dos portais do gabinete do Participa, fiz a entrevista com gestores para entender essa questão, como a ideia era olhar tanto o aspecto da sociedade civil quanto o aspecto do governo, conversei com os gestores de cada um dos portais, e fiz um survey com a sociedade civil. Na realidade, foi um survey em duas etapas. Foi uma etapa presencial, que foi em Brasília, a gente tinha um encontro de várias organizações, e que foi muito importante para fazer um survey online, que foi o survey, de fato, que geraram os dados, porque no presencial, que eu fiz o alinhamento da pergunta, muitas perguntas eu tinha feito, e aí eu via que as pessoas não estavam entendendo exatamente o que eu queria, então, foi interessante fazer sempre, e isso, como dizem na metodologia, sempre faça um piloto, realmente sempre faça um piloto, porque é importante. E, como os resultados, eu fiz a caracterização dos dois portais, que eu vou falar agora, a visão do governo e a visão da sociedade civil de cada uma das ferramentas. Estou falando um pouco do gabinete? Tudo, obviamente, que estiver entre aspas, entalho, etc., foram falas, então, não é fala minha, é fala dos gestores, que foram entrevistados, então, basicamente, o gabinete digital é um conjunto de mecanismos para participação, que quer estabelecer um diálogo entre governo e sociedade. Ele foi criado em maio de 2011, vinculado ao governo do Estado, ele nasceu como, ele fazia parte do sistema estadual de participação, aqui do Rio Grande do Sul, popular e cidadã, e uma pontana aqui no FISL, tecnologia utilizador de PRESS, código Afero GPL, Creative Commons 3.0 na licença, e todo o código no GitHub. E, basicamente, quem trabalhou, só precisa ter o tamanho de equipe, o pessoal, três pessoas da Procergis, e onze pessoas no Palácio Piratini. Ele tinha, tem, tinha, quatro ferramentas, quatro mecanismos, então, se a gente pensar que o gabinete era uma plataforma, consistia em quatro mecanismos. O governo escuta, que é uma audiência pública online, assim, resumidamente, simplificadamente falando, o governo pergunta, onde o governador propunha uma pergunta para ouvir a opinião popular, se fosse há um tempo atrás, poderia ser, o que vocês acham da redução da maioridade penal? Seria uma pergunta. E aí, para ouvir a opinião popular. O governador responde, e aí, vários cidadãos faziam as suas perguntas, e isso era priorizado, tinha um mecanismo de priorização, e a mais priorizada daquele período, o governador faz uma resposta pública a essa pergunta. E agenda colaborativa, em que o governador, uma vez por mês, ia para o interior, e a agenda dele naquela cidade, porque ele despachava de Porto Alegre, então, quando ele ia para outras cidades, ele tinha uma agenda composta pelas pessoas, então, para onde ele iria? Foi descontinuada, porque as pessoas, quando ele ia para lá, na realidade, não teve tanto sucesso, as pessoas não queriam tanto compor a agenda dele, muito mais interagir com ele onde ele estivesse. Então, não deu tanto certo essa questão da agenda colaborativa. No gabinete de tal, aí, só as pessoas que eu entrevistei, ele surgiu no gabinete do governador, e depois ele seguiu o ponto de vista estratégico, ele subiu, foi para a Secretaria Geral do Governo do Estado, e as pessoas, a pessoa importante, os principais stakeholders para ele acontecer foi o próprio governador, secretário de governo, a ProSergues, porque a parte técnica é bastante ancorada lá, e a Fundação Getúlio Vargas. entre a motivação, tem vários itens, isso, só para pontuar mesmo, inclusive, porque essa apresentação vai ficar disponível depois para quem quiser olhar com mais calma, eu vou pontuar apenas algumas coisas que eu gostaria de destacar entre as várias coisas que a gente conseguiu elencar no estudo. Então, na motivação, entre as motivações que o pessoal do governo elencou, eu gostaria de destacar a principal delas para mim, que eles quiseram construir um canal para incidir, um canal em que a sociedade pudesse incidir a tomada de decisão política do governo. Então, acho que é tornar o governo mais poroso à sociedade. Acho que essa foi a principal motivação, a expectativa que eles tinham é que as pessoas participassem, e o impacto para dentro do governo que eles esperavam, acho que principalmente era mudar um pouco a cultura do serviço público. ou seja, a gente não, a gente, eles, falando, a gente, governo, não está aqui para liderar o povo, a gente está aqui para construir junto com o povo. Então, essa questão de articular o qual a gente representa, mas o qual a gente constrói junto, o qual a gente, a população participa da formulação política, eu acho que foi o principal, isso não é só para a sociedade, isso precisa acontecer, uma mudança cultural dentro do próprio governo e do próprio funcionalismo. Acho que esse era um ponto bastante importante. Dentre os impactos externos e a adesão da população, a questão do perfil, então, a depender de quem eu entrevistei, um achava que o perfil era mais um, que era mais pessoas numa certa faixa etária, o outro achava que era um pouco mais outro perfil. Mas uma coisa interessante é que, numa consulta que foi feita aqui pelo gabinete digital no Rio Grande do Sul, dentre muitas pessoas que votaram, o Banco Mundial fez um acompanhamento. Então, mandou um questionário online para as pessoas que participaram daquela consulta e uma coisa interessante é que muitas pessoas declararam que só participaram da consulta por ela ser online. Ou seja, se eu tivesse que ir lá presencialmente, talvez não participassem. E mais, a maior parte eram jovens que tinham participado das manifestações de junho de 2013. Então, isso dá uma ideia de que o gabinete estava conseguindo atingir um certo público, estabelecer um diálogo com um público que é muito descrente das instituições. agora uma questão da agenda colaborativa e do governo responde foram duas ferramentas que foram descontinuadas e foram por motivos não coincidentes, contraditórios. A agenda colaborativa, como eu falei, foi descontinuada porque teve pouca adesão popular e o governador responde foi descontinuada porque teve muita adesão. Só que ela teve adesão do público errado. Então, o que acontece? A ideia era o governador responder uma pergunta, lembra? E rolava uma priorização, a mais votada o governador responderia. Só que o funcionalismo público que tem uma tradição de organização sindical, política bastante grande, conseguia entrar nas ferramentas e se articular para colocar suas pautas e essas pautas subirem na priorização. Então, o governo, de acordo com eles, avaliou que não era esse o ponto, eles queriam estabelecer uma conexão com o cidadão comum e que, então, não valia a pena manter a ferramenta e eles descontinuaram por isso. Sobre a visão, sobre a questão da gestão, a ideia deles era bastante assim, captar uma demanda, montar a plataforma para as pessoas opinarem e depois conseguir acompanhar a implementação na devida secretaria. Porque a gente está falando aqui em nível executivo, tanto o gabinete quanto o participa, a gente não está falando mais de legislativo que nem na palestra anterior, a gente está falando agora de análise de executivo. Então, esse é um ponto importante. Existia uma preocupação do acompanhamento da implementação dentro do devido órgão. Então, essa era uma coisa que parecia realmente que se você, nas entrevistas, perguntando para o gestor, ah, mas tal coisa, tal coisa, as pessoas sabiam realmente o que tinha acontecido com o encaminhamento daquela questão que foi colocada para consulta, etc. divulgação. Teve várias formas de divulgação, estão várias ali, boca a boca, Facebook, mas uma coisa que não é comum que são as vans da participação com tablets. Eles tinham algumas vans e que eles iam para algumas cidades com tablets e explicavam lá, colocavam um banheirzinho, explicavam o que estava acontecendo para as pessoas votarem. Então, eles conseguiam articular a dimensão presencial e a digital de uma maneira muito interessante. A formulação da agenda, o que era votado, isso vai depender muito de qual ferramenta que a gente está falando, se é do governador responde, se é do governador pergunta. A autonomia do cidadão, eu sei que eles colocam que todas as vezes que a interação das pessoas na plataforma não era moderada. Todo mundo podia colocar o que quisesse e era responsável pelo que se coloca. Então, a moderação era posteriori. Ou seja, só se você colocasse alguma coisa que ferisse alguém, que agredisse alguém de alguma forma, desrespeitasse alguém, que isso seria tirado. E que eles tiveram resistências internas para ter esse tipo de atitude lá dentro. Que dentro do próprio governo, do funcionalismo, isso não é muito comum você fazer moderação a posteriori. Em geral, as pessoas querem sempre moderar o que entra nos sites do governo. A sistematização das discussões, eles não tinham um fluxo muito claro. E é uma boa justificativa que o caráter do gabinete digital é um caráter muito experimentalista. Então, dado que é um caráter de experimentação, você não tem processo e procedimento e fluxo de como a informação entra e como a informação sai. Por um lado, isso é ruim. Por um lado, isso é muito bom. Porque, em geral, a gente, no software livre, na cultura livre, a gente trabalha com a ideia de que você pode errar e que você erra, que isso é a parte de melhorar. Então, o caráter de experimentação é importante. Então, eu vejo como muito positivo essa questão do caráter experimentalista, apesar de não ter os fluxos muito claros. E a relação com a democracia que a gente puxou lá no começo é a crise da representação. Então, assim, dado que existe uma crise de quem vai fazer o diálogo, a questão do partido perdendo o papel ou perdendo uma certa legitimidade de fazer o diálogo entre o cidadão atomizado e o governo, uma entidade abstrata, criar esses mecanismos preenche aí alguma coisa que está faltando. Então, a avaliação geral, entre os vários pontos positivos que eles próprios elencam da ferramenta que criaram, eu colocaria aqui o aumento da porosidade do Estado. Então, eles veem sim que o Estado ser mais poroso é um aspecto positivo dessa plataforma de participação. Entre os pontos negativos que estão ali também vários listados, eu ia destacar que eles sentiram muito falta de respaldo do próprio governo e do conjunto das outras secretarias. Então, tinha a equipe, tinha o palácio, tinha ali um apoio enorme do próprio chefe do executivo, do governador, mas as secretarias parece que tinha pouca reverberação. Então, isso, eu acho que é um ponto bastante negativo, inclusive, na continuidade do gabinete. Entre os desafios que eles listam, que eles colocam também vários, eu acho que o principal desafio, eu não sei se eles conseguiram atingir, é promover a mudança cultural dentro do governo. Eu acho que eles não chegaram a conseguir atingir isso no tempo em que eles conseguiram manter o gabinete digital funcionando. e como próximos passos. Tem vários, e eu destaquei aí, fortalecer uma nova forma de fazer política. Então, colocar a democracia digital como uma forma legítima de democracia é entender novas formas de fazer política, é usar novas linguagens. Então, acho que isso seria os próximos passos deles. E ali está escrito estabelecer o login cidadão. Então, embora o gabinete, se você entrar no site do gabinete digital hoje, está no ar, mas a última coisa é a da gestão passada. Então, ele não foi continuado enquanto ferramenta de participação. Agora, o login cidadão, que é uma coisa que eles conseguiram começar a construir na época do gabinete, eu fiz ele agora, eu vi, pessoal do Procerg, que isso realmente está conseguindo, é uma iniciativa que conseguiu se manter para além do governo. Falando um pouco agora do nível federal, o Participa.br é uma plataforma virtual, interativa, de software, livre, claro, voltada à construção do conjunto de ambientes que poderão ser utilizados por gestores e por servidores para proporcionar novas formas de participação. Então, no Participa, você consegue, a ideia é que o poder público e a sociedade se encontrem ali para discutir pautas específicas. Eles vão entender como que isso se dá. Ele é muito mais novo, nasceu em novembro de 2013, ele foi parte da Política Nacional de Participação Social, a tecnologia também é uma tecnologia livre, então ele usa o Sfero, também a Fero-GPL, ele coloca ali que, por que eu coloquei recomenda-se conteúdo em Creative Commons? Porque no Participa, como ele, na realidade, é uma rede social, tem uma estrutura de rede social, as pessoas colocam os seus próprios conteúdos. então, quem põe o seu conteúdo é o autor do seu conteúdo. Então, existe uma forte recomendação para que, ao colocar, ao governo colocar, as pessoas colocarem as coisas ali, elas já tenham a consciência e coloquem sobre uma licença de conteúdo Creative Commons. E eles usam um repositório que é o GitLab, enquanto o gabinete usa o GitHub. E aí, eu sei que tem gente, inclusive, que faz toda uma discussão do que é melhor das políticas do GitHub e do GitLab, então, só que talvez isso seja importante para algumas pessoas. Organização. A equipe é muito parecida em tamanho, tem oito servidores do Pnud e mais dois da própria Secretaria da Presidência. E as ferramentas, nesse caso, como eu disse, é uma rede social. Então, são várias comunidades que se formam ao redor de algumas pautas. Ele tem o fórum, que é o fórum de discussão. Tem uma ferramenta que você pode usar, que é o comentário por parágrafo. Então, você coloca um texto para a consulta e você pode comentar por parágrafo aquele texto. Você pode fazer avaliação de proposta aos pares. Então, você vai fazendo um mecanismo de priorização. Então, é o Parwise que o gabinete também usava nas consultas, usou também a avaliação de proposta aos pares. Tem um hub, então, é uma outra ferramenta que ele concentra informações do Facebook e do Twitter nesse hub. Então, ele consegue estabelecer uma comunicação com outras redes que não é a própria rede social em que ele age. Então, de alguma forma, ele consegue captar, vamos supor, se ele quiser fazer alguma avaliação de sentimento com algumas palavras-chave que estão rolando, ele consegue fazer esse monitoramento. Tem o hub e tem as trilhas de participação, que no fundo é a combinação das outras coisas. Então, eu quero fazer um processo participativo em que eu primeiro vou criar a comunidade e vou colocar um documento para consulta. Depois, a partir dessa consulta, pode ser uma sistematização no fórum e depois eu posso colocar as cinco propostas, ou as dez propostas, na avaliação aos pares. Então, essa trilha de participação consegue usar as outras ferramentas para construir uma trilha e um processo participativo um pouco mais complexo. entra novamente a visão do governo, então, as pessoas que foram entrevistadas, e o surgimento dele foi muito no contexto, foi em novembro de 2013, então, a gente não tem como ignorar que as manifestações de junho de 2013 influenciaram bastante, ou pelo menos impulsionaram muito, finalmente existia uma plataforma de nível federal nesse sentido. Entre as motivações que estão listadas aí, a questão da experimentação volta novamente, e aí também se coloca a questão do envolvimento direto com o cidadão em decisões sem que você precise de um filtro. E essa lógica, o governo tentar estabelecer um diálogo com o cidadão sem um filtro, é uma clara resposta às manifestações de junho de 2013, onde os filtros não conseguiram fazer mediação de diálogo com o governo. As pessoas foram para a rua, os governos não sabiam o que fazer, e é isso, e você quer falar com os partidos, e quem é o líder e não tem líder, e como a gente lida com essa coisa? Então, a democracia digital tem um pouco disso, de como a gente consegue estabelecer diálogo com a sociedade, dada a crise da representação e a crise da legitimidade partidária que a gente vive. Entre as expectativas iniciais, eu vou colocar aí, controlar a expectativa do usuário, mas gerar os casos de sucesso, tanto para o público interno quanto para o externo. Então, a ideia não era fazer, vamos dominar o mundo e fazer tudo. É muito claro a humildade que a equipe tem e falar, olha, a gente quer fazer alguma coisa, e essa coisa seja muito bem feita e que dê certo, porque daí a gente consegue fazer mais outra, e a gente consegue fazer mais outra. Então, isso é uma estratégia que está muito clara, e entre todas as pessoas entrevistadas, esse discurso é muito alinhado. Impacto para dentro do governo, isso é uma coisa importante, a gente pontuar, que assim, a quem já tinha predisposição, ou seja, as iniciativas do governo, os órgãos do governo que já queriam fazer consulta, queriam estabelecer relação com a sociedade, viram o ParticipaBer uma oportunidade de usar. Beleza, agora alguém fez uma ferramenta, a gente pode fazer finalmente uma consulta, porque está pronto. Agora, quem não tem a cultura da participação no DNA, é muito lento e é muito baixa a adesão. E mesmo quando, às vezes, vai fazer alguma consulta, então, a gente tem atualmente consultas acontecendo no nível executivo que não só no ParticipaBR. Então, o Ministério da Justiça está fazendo consulta, mas não é via ParticipaBR. Então, a questão da adesão dos próprios órgãos do governo ao ParticipaBR, é uma coisa que ainda não rolou. Não rolou, pelo menos, não plenamente. Impacto externo e adesão da população. Na hora que se fala com os consultores que trabalham na plataforma, existe um tom de frustração. Ou seja, a gente fez uma plataforma legal e tal, mas que a adesão das pessoas ainda é muito parca. As pessoas, acho que ainda fica uma sensação, a gente ainda não entendeu como engajar o pessoal nessa participação do ParticipaBR. Sobre a gestão, a ideia é como que você faz uma comunidade? As pessoas que querem discutir um tema têm que ter necessariamente sociedade civil e órgão do governo para essa comunidade nascer. Não é para ela funcionar, não. para ela existir é mediado. Então, se não tiver nenhum ente do governo que tope fazer esse diálogo com a sociedade civil, a comunidade não acontece. Então, muitas comunidades podem não nascer. Isso é uma coisa da característica do Participa. Só que, por outro lado, se faz um esforço, a equipe do Participa faz um esforço para buscar esse ente do governo para fazer esse diálogo para poder fazer a comunidade nascer. Então, você fica aí numa gestão compartilhada. Então, você necessariamente tem que ter alguém no governo e alguém na sociedade. Isso é uma coisa que é da gestão da própria... É intrínseco da característica da gestão. E, entre a divulgação, tem vários meios de divulgação e achei interessante eles colocarem que tuitaços são um meio oficial de divulgação. Então, achei uma coisa bacana. Na formulação da agenda, também eu destaco a combinação que eu acabei de falar. Tem que ter interesse com o comitante entre a sociedade civil e o governo. Senão, não rola. Então, assim, isso é uma coisa a ser discutida, a gente pode abrir para debate, inclusive, mas esse é o formato que está dado. E, sobre a autonomia do cidadão e a sistematização das discussões, as respostas que foram dadas é que depende da ferramenta. Então, se for um comentário por parágrafo, como que vai sistematizar, ou se for um hub, como que vai sistematizar, é porque depende do input. A relação com a democracia, coloquei uma citação ali, que é um laboratório em que uma nova democracia está surgindo, coloca a participação direta, os mecanismos de participação, a questão do fazer com, de forma conjunta, é uma coisa muito constante e alinhada nos discursos. E os cases de sucesso que eles estavam falando que buscavam, então, tem dois cases de sucesso que, de fato, foram, assim, se você olhar, o caso da Comigrar e a Arena Net Mundial foram, realmente, dois cases de sucesso que conseguiram fazer. Dentre os pontos positivos, aí, realmente, tem vários, e eu estou destacando o que é, na minha opinião, o que eu achei mais legal, a questão da plataforma livre e aberta. No Participa BR, parece um pouco que, inclusive, as pessoas não técnicas são muito alinhadas à questão do software livre, à liberdade enquanto filosofia. Então, todo mundo, todos, sem exceção, citam a questão de ser uma plataforma livre, ser uma plataforma aberta, estar com código aberto, estar no GitLab. Já no gabinete digital, essa preocupação, ela fica mais nos atores técnicos. Nos atores políticos, isso é mais, menos presente, menos enfático. Entre os pontos negativos, a dificuldade de adesão de setores do governo. Então, entre os pontos negativos das duas plataformas, a gente consegue ver que a dificuldade é conseguir adesão para dentro do próprio governo. Ou seja, quem está querendo fazer inovação política dentro do governo tem uma dificuldade dentro do governo, porque eles estão lá num papel de cisão, de tentar conseguir cavar espaço para a articulação da representação com a participação, que, de muitas formas, muita gente entende que rouba o poder dos representantes. Então, tem uma reação, tem um rechaço aí e uma inércia para não mudar muito grande. Entre os desafios que eu ia destacar é a superação da lógica da formação das comunidades caminhando para um processo mais autorregulado, ou seja, existe um reconhecimento que essa formação de comunidade, como ela é, como eu coloquei, precisa melhorar. E, por outro lado, entre os próximos passos, eles colocam aí que é divulgar a plataforma para que ela seja apropriada pelo conjunto da sociedade. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque, embora esteja como próximos passos, eu enxergo isso como um grande desafio, que é engajar como a gente consegue, como que o governo consegue, como que os movimentos sociais se apropriam dessas ferramentas para que eles sejam longevos, para que eles sobrevivam aos mandatos. Para que essa ferramenta seja uma ferramenta da sociedade mais do que uma ferramenta do governo. Eu acho que essa é uma provocação que a gente podia levar para casa, pensar no banho, conversar com os colegas e tentar construir algo em cima disso. Mas, como eu falei, eu não falei apenas com o governo, também falei com a sociedade civil. Então, a etapa piloto foram 31 questionários em que eu conseguia cercar um pouco a questão. E aí eu fiz a etapa online, tive mais de 500 respostas, quase 300 que eram válidas. Válidas porque tinha que ser completo. Então, tinha gente que não respondia várias coisas, então não dava para fazer as análises. E de todas as regiões do Brasil. Então, foi uma coisa, eu peguei a base de endereços do mapa das organizações da sociedade civil. Por isso, eu acho que a idade ficou por volta de 45 anos. Porque quem está cadastrado nisso, na realidade, é quem já é atuante de movimento social. Então, aquele perfil que o gabinete digital mostrou, aquele jovem que não participaria da votação se não fosse online, aquele jovem que foi nas manifestações de junho, então, com as minhas limitações de pesquisa, eu não consegui chegar nesse perfil. O perfil que eu cheguei, dados, condições, é majoritariamente as pessoas de movimento social tradicional. Dentre essas pessoas, o que acontece? Quando a gente faz questões quali, a gente geralmente, em vez de traçar com correlação, correlação a gente faz com um dado quante. Com questão quali, a gente faz mapa. Então, com questão quali, a gente fez mapa perceptual. Então, o que acontece? No participa BR, que é a parte de cima, mapa perceptual, ele vai avaliar. Então, pensem no sim e no não. O que é o sim e o não? Conheço, que é o grau de conhecimento. Conheço ou não conheço? Então, tinha uma pergunta que é, você conhece alguma ferramenta de participação digital? Sim ou não? É aquele sim e aquele não. Abstraia um pouco os números. Agora, abrangência. Então, a questão é, abrangência nacional, o que significa? Eu peguei todo mundo que respondeu. então, peguei a amostra todo mundo. A pergunta seguinte, além de conheço, era, você conhece? Conhece em que nível? Federal, estadual ou municipal? Então, a maior parte das pessoas que conhecem, que é o sim, conhecem no nível federal. Por quê? Porque o federal está mais perto. Pensa nisso como uma medida de, quanto mais distante, quanto mais perto, mais próximo o significado. Então, a esfera federal, ou seja, quem conhece alguma plataforma federal, geralmente, quem conhece, conhece federal. Quem não conhece, não conhece. E quem, o grupo de pessoas que respondem que não conhecem é municipal, estadual. Então, a gente percebe que o Participa BR, ele tem sim uma influência e tem sim uma influência nacional. Mesma leitura a gente pode fazer agora do gabinete digital. O que eu fiz? Eu só peguei agora quem é respondente do Rio Grande do Sul. Então, eu só estou olhando para quem é gaúcho. Dentre os gaúchos, eu fiz a mesma análise. E aí, o que acontece? Olha só, o estadual, que quando em nível federal, quando em nível nacional, quando eu peguei a amostra inteira, estava lá perto do não, quando eu pego só quem é do Rio Grande do Sul, vai perto do sim. E aí, uma das coisas que a gente infere é, sim, o gabinete digital é alguma plataforma, provavelmente, ele influencia o fato das pessoas conhecerem algum mecanismo de democracia de participação digital, porque você tem esse movimento aí no Rio Grande do Sul em específico. Uma das coisas interessantes, aí, olhando o gabinete junto com o Participa, quem conhece ferramentas de participação em nível federal, frequentemente conhece também em nível estadual e também em nível municipal. Então, o conhecimento de uma plataforma induz o conhecimento de outras. Então, assim, você pensar numa iniciativa, falar, ah, não, mas isso não surtiu efeito, você medir o efeito disso, não é medir o efeito disso somente, diretamente, na atuação da plataforma em si. Mas, muitas vezes, entender o potencial dela na atuação das outras plataformas que as pessoas podem vir a conhecer. Porque as pessoas, em geral, engajam-se com coisas locais muito mais facilmente do que com coisas federais. Mas, o conhecimento de uma ferramenta federal induz as pessoas a conhecerem mais as ferramentas locais. Isso é uma coisa bem legal que deu para aprender das análises estatísticas que a gente fez. Deixa eu ver isso aqui. Não. E as categorias das variáveis específicas dos portais participa e gabinete têm uma associação entre si. Ou seja, novamente, aqui eu estava falando federal, estadual, municipal. Que a pergunta era, você conhece federal, você conhece estadual, você conhece municipal. Tinha uma outra pergunta, você conhece o participa, você conhece o gabinete. E aí era nominado. E aí, novamente, geralmente, quem conhece o participa conhece mais o gabinete. E quem conhece mais o gabinete conhece mais o participa. Então, existe aí uma indução de comportamento entre essas duas plataformas. E não apenas entre essas duas plataformas, mas também com a plataforma do portal da transparência. Que é uma plataforma mais consolidada, é a mais antiga delas. Entre as plataformas que eu coloquei para as pessoas responderem estavam o participa, o gabinete, o portal da transparência, e a democracia. E mais uma que eu não lembro agora. Então, mas o portal da transparência é extremamente forte para qualquer outro. Então, em geral, as pessoas, elas buscam o portal da transparência porque ela tem muitos dados de orçamento. Então, são pessoas que ativamente procuram informações de orçamento dos seus municípios, estados, etc. E, a partir dali, pode ser que, se você conseguir fazer uma rede, e aí é uma inferência e sugestão minha do estudo, se você conseguir fazer uma rede entre essas iniciativas para que elas se fortaleçam, ao invés de que elas concorram, talvez isso sim vá fortalecer outras iniciativas de participação e de democracia digital. Então, eu acho que isso é um pulo do gato que precisa ser fomentado, que é a ideia de fazer democracia em rede fazendo uma rede. Então, por fim, aqui só para fazer um comparativo entre a etapa piloto e a etapa online, existia uma pergunta aberta, só uma pergunta aberta. E essa pergunta aberta era assim, o que você acha que é a participação digital, para que você acha que serve a democracia participativa, especificamente mecanismos digitais. E aí, eu fiz um mapa de palavras em que a fonte indica o peso e a quantidade de vezes, a frequência do que as palavras aparecem. E por mais que a etapa piloto tenha sido não representativa, não passou nos testes estatísticos e tudo mais, ela deu muito parecida com a etapa online. Os resultados, mesmo ele não sendo, o piloto não sendo válido, na hora que que eu fiz toda a compilação dos dados, a questão dos instrumentos, da população, participação, e se vocês virem acesso e pouco nos dois, pouco acesso e pouco acesso, então, uma coisa que dava para depender das pessoas falando era assim, poxa, é muito legal, é importante, faça, muito legal, é importante, mó legal, mó importante, mas, mas eu não tenho acesso, era bem assim, o tom era esse, assim, em geral, das perguntas, das respostas, não, essa é uma coisa importante, a gente quer falar com o governo, mas, não é todo mundo que tem acesso, como que vocês vão explicar, mas a gente não sabia que isso existia, eu não sei que todas essas perguntas, ah, participa, gabinete digital, democracia, eu não sabia que isso existia, então, a questão das pessoas era falta de informação, falta de acesso, principalmente, e aí sim, o reconhecimento de que eram instrumentos importantes de participação, então, tem muito importante ali também, as palavras assim, é importante, enfim, isso só para mostrar um pouco, foi um estudo específico dessas duas plataformas, um comparativo, só para mostrar um pouco para vocês, e quero agradecer a quem ficou aqui até as quase oito horas da noite, Obrigada. E se tiverem perguntas, podem fazer as perguntas, todas. Olá, eu sou Fabrício. Oi. Eu trabalhei até 2013, como coordenador do gabinete digital, e em 2014, como consultor de metodologias digitais, do Participa.br, achei muito legal o seu trabalho, parabéns. Obrigada. Minha pergunta, na verdade, só se você percebeu, durante o trabalho e as pesquisas, uma coisa que, para mim, me pareceu bastante evidente no meu trabalho, é que como, e das outras tantas plataformas que a gente pesquisou e se baseou, como é difícil impor uma pauta, uma agenda externa ao governo, talvez porque esse é um desafio para a democracia como um todo, porque, bom, a prova é 2013, quando a agenda só se dá quando milhões de pessoas vão para as ruas ou protestos grandes acontecem ou grandes greves acontecem, mas a grande questão, na verdade, é que eu sempre me pergunto, será que há metodologias mais eficientes, metodologias digitais mais eficientes que consigam potencializar agendas que não estão no governo, que não são agendas internas, principalmente porque no gabinete digital os casos de sucesso maior foram no governador pergunta e no participa o net mundial. Então, minha pergunta é se você percebeu isso também e como é que você acha que outros instrumentos de participação digital talvez permitam mais possibilidade de colocar uma agenda externa dentro do governo? Sim, essa questão de se eu percebi isso, deu para perceber muito do governo. As perguntas da sociedade civil não ficam claras. Não fiz pergunta para mapear isso, porque isso veio das entrevistas, porque foi em paralelo nas entrevistas com gestores com o survey com a sociedade civil, então não fiz perguntas objetivas para mapear isso, mas nas perguntas abertas, na pergunta aberta que teve, não existe essa percepção da sociedade, até por desconhecimento das iniciativas, que existe alguém tentando fazer algo diferente, isso não aparece, então eu acho que não aparece não é porque não se reconhece, é porque não se conhece, entendeu? Essa é a minha visão do que eu li bastante das perguntas da sociedade civil. Agora, dentro do governo, e aí são todos, participa do gabinete, técnicos, não técnicos, mais estratégicos, menos estratégicos, se reconhece que existe uma resistência interna muito grande. e também se reconhece que o mecanismo de democracia digital é uma alternativa de diálogo válida, afinal de contas eles estão fazendo as iniciativas, então seria estranho não acharem isso, mas podia estar desiludido e tal, não, não é isso, as pessoas realmente acreditam nisso, inclusive nos embates que eles narram, nas dificuldades, só mostra que, olha, cada dificuldade que a gente vê, acho que é esse caminho mesmo que a gente tem que traçar, entendeu? Agora, sobre outros mecanismos, eu esbarrei com um ou outro e, na realidade, o que me passou na cabeça agora não foi nenhum deles que eu estudei nesse trabalho. O que aconteceu nesse trabalho, eu não vou falar, na realidade, eu olhei lá a casa de Amsterdã, da cidade digital, e tudo mais, que inclusive eu sei que na própria concepção do gabinete vocês fizeram vários estudos nesse sentido. Eu pensei em coisas mais ligadas a coisas que são iniciativas talvez da sociedade e menos do governo. Então, por exemplo, se você pensar aí nos mapas colaborativos lá, culturais, né, então, que está sendo agora uma coisa parceria-sociedade-governo em São Paulo, ou se você pensar no Waze, que é uma iniciativa praticamente nada a ver com o governo, não existe nessa história, mas o quanto essas iniciativas crowdsourced, a gente não consegue potencializar enquanto sociedade para conseguir diálogo com o governo ou vice-versa, entendeu? porque de repente pegar uma ferramenta que a sociedade já se apropriou ou já reconhece ou alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que existe uma dificuldade mesmo em engajamento. Existe uma grande dificuldade de engajamento, mas não é porque é exclusividade da plataforma digital, existe dificuldade de engajamento político, ponto. Entendeu? A questão da plataforma ser digital é talvez facilitar, assim, você tem um morro a transpor, que é a energia de ativação, a dificuldade de chegar lá, que é o engajamento político. Talvez o morro com a questão digital seja menor, mas ainda assim a gente não consegue transformar num plano. Eu vejo nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou não respondi a sua pergunta. Não sei se tinha alguém mais que tinha pergunta aqui. Tinha mais um lá. Oi. Boa noite. Boa tarde. Meu nome é Pablo, eu sou de Salvador e lá a gente está passando por um processo de discussão do PDDU. Foi criada uma ferramenta por uma iniciativa Ministério Público e Sociedade Civil, parecida com o participa.br, para debater os pontos do PDDU e a gente sempre esbarra nessa questão da participação, de como engajar. São cenários bem parecidos. Mas achei interessante que você colocou a questão do portal da transparência e como isso consegue mover, consegue repercutir e atrair as pessoas. Fiquei pensando de que forma hoje essa democracia digital, através dessa ideia de cidades inteligentes, poderia partir dessa transparência que a gente gostaria de ver na governança pública, de forma que eu pudesse chegar hoje no fim do dia e saber quantos usuários de transporte público Porto Alegre teve. Eu queria receber isso no meu celular. Então, como é que a gente usa isso para, ao mesmo tempo, vou usar essa palavra, entre aspas, seduzir as pessoas para virem para esse debate a partir da transparência. Eu tenho as mesmas dúvidas, mas estou também querendo aprender, gostei aqui da apresentação. Mas é de pensar de como a gente converge. ontem teve um debate aqui falando justamente sobre essa questão das redes, as redes privadas, então, um posicionamento bem radical, não entre nessa, isso é uma rede devassa. Outro não. Olha, é uma forma de fazer o software chegar a quem não conhece. Então, como é que a gente evita essa dicotomia? Sabe, é mais ou menos por aí. Então, acho que a gente precisa, a minha opinião, a gente precisa pensar estrategicamente. Para você saber quantos usuários de transporte público, quantos leitos têm vagos, quantas vagas têm na escola, quantos professores têm no sistema público, acho que tudo isso, e acho que todo mundo devia ter acesso a esse tipo de informação sem cadastro, etc., vou voltar num ponto da palestra anterior, que é a questão dos dados abertos. eu acho que as pessoas, a gente precisa entender que tem pautas que são pautas não necessariamente do nosso movimento, se ela não é do movimento de saúde, não é do movimento de educação, não é do movimento de transporte, mas que são pautas comuns e estratégicas a todos os movimentos. E eu acho que o movimento de lutar por transparência pública e dados abertos, a lei de acesso à informação está aí, e o que tem acontecido em alguns setores públicos, eu trabalho em uma empresa pública, é que tem várias respostas sendo dadas à lei de acesso à informação. Uma delas, que é muito ruim, mas vem acontecendo em alguns lugares, é reclassificar a sua informação, tornando várias coisas sigilosas para não ter que publicar. Então, eu acho que é uma disputa que a sociedade precisava fazer como um todo, que é fazer a disputa do que é dado público, portanto, dado aberto. Porque, se você não tiver acesso a isso, o portal da transparência não consegue fazer nada, o aplicativo cívico não consegue fazer nada, o estudo acadêmico não consegue fazer nada. Então, eu acho que o ponto crucial, e crucial para todos os movimentos sociais, na minha opinião, hoje em dia, é lutar pela abertura da informação pública com garantia de privacidade do cidadão. É entender que a esfera pública tem que prestar contas e tem que abrir tudo. Tudo. Eu sou funcionária pública, você vai lá, vai ver meu salário. Quando eu prestei concurso, eu sabia que meu salário ia estar lá, não quero isso, não vou ser servidor. Entende? Então, isso é um ponto. Concatenado com isso, entender que o direito à privacidade do cidadão precisa ser mantido. Então, são duas coisas, que são as duas disputas, na minha opinião, extremamente estratégicas para todos os movimentos sociais que precisam se solidarizar nesses pontos. Porque, sem essas duas coisas, o movimento de saúde, o movimento de educação, o movimento de transporte, todos os movimentos não vão conseguir nem ter acesso aos dados para militar e vão estar expostos pessoalmente por violação de privacidade. Então, acho que esses são os dois caminhos que a gente tem que tomar enquanto movimento social, enquanto sociedade, assim, que eu vejo, pelo menos. Entendeu? Enfim, acho que é uma opinião. Obrigada. Acho que acabou o tempo, gente. Obrigada pela... Ah, mas a gente conversa embaixo. Não, não é esse que a gente conversa. Gente, obrigada mesmo por ficarem aqui até essa hora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.